Olha, pessoal, vamos seguir para o terceiro, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, é só o primeiro. Vamos lá, pessoal, vamos lá, todos para aqui, vamos lá, opa, agora está o troféu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, todos, vamos lá, vai lá, ok, parabéns a todos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Está tudo? Obrigada.